Bom pessoal, acessamos aqui o site do Instituto Federal, que nós vamos dar alguns cliques aqui e você vai receber o seu certificado do Ensino Médio Completo. Ou fundamental também, não importa. Aqui por acaso eu estou no Instituto do Paraná. Eu poderia estar fazendo de um aluno de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. Nós temos a lista completa de todos os estados que estão emitindo o certificado online, beleza? Bom, professor, como que eu vou chegar nesse site? Pesquisa no Google, Instituto Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aí você vai ver lá, tudo bem? Bom, chegamos aqui. Maravilha, o que você vai precisar? Se você não pegou o seu boletim ainda, você clica aqui e você vai lá para o site, vai colocar o seu CPF, a sua senha e vai baixar o seu boletim em seja. Eu já tenho, então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no próximo. Maravilha! Aí começa a brincadeira aqui. Você vai colocar o nome completo, tá? Vou digitar aqui o nome completo. Maravilha! O seu CPF, vou digitar o CPF do meu caro aluno aqui, Adair. É o nome do aluno que tirou o ensino médio completo. Virada de página aí da sua vida. Coloquei o CPF. Vou colocar aqui o e-mail dele. Esse e-mail não é o e-mail que você fez o seu cadastro lá, tá? Aqui, por acaso, eu estou colocando o meu e-mail que vai chegar aqui para mim, tá? Mas você vai colocar o seu e-mail. Ah, professor, eu não lembro o e-mail que eu cadastrei no dia que eu fiz a posta. Não é aquele e-mail. É um e-mail que você tem acesso agora. Por quê? O Instituto vai mandar um link para você na hora. Vai te mandar um e-mail com o link. E você vai clicar nesse e-mail e vai pegar o seu certificado, beleza? Confirma aqui o seu celular. Vou colocar aqui o meu celular, que eu estou fazendo por ele, como se eu fosse ele, entendeu? Possui o WhatsApp? Ah, o Instituto quer saber se eu tenho o WhatsApp. Sim, rapaz, maravilha! E aqui, gente, você tem que mandar uma foto, né? Frente e verso do seu RG. Então, eu já tenho aqui a foto que ele pediu, que eu pedi para ele, né? Selecionar o arquivo. Maravilha! Vou na minha área de trabalho aqui, tá? Lembrando que eles falam que você não pode fazer pelo celular, tá? Você não pode fazer pelo celular. Então, você tem que fazer por um computador. Por que? Não me pergunte por quê, tá? Mas está essa informação lá. Não vale fazer pelo celular. Anexei. Opa! Anexei errado. Anexei a frente onde era o verso. Então, vou editar, ó. Estou conversando com vocês aqui e não prestei atenção, tá? Voltar. Agora sim. Peguei a frente do documento e vou mandar. Maravilha! Tá? Por favor, carregue o arquivo. Já foi, mas ele não aceitou, tá vendo? O arquivo está em pé. Olha o detalhe, gente. Bom, vou seguir aqui. Eu acho que não deu certo, mas vocês vão acompanhar aí. A foto é para estar em pé e a foto estava deitada, tá? Vamos ver se é isso. Eu vou pegar o outro aqui que a foto está certinha. Espera aí. De novo. Selecionar o arquivo. Vou pegar a foto deitada agora, tá? Das costas, das costas do RG e vou carregar. Salvar. Alteração. Maravilha! Vamos seguir, tá bom? Agora pede para eu subir o meu boletim. O boletim dele, tá? Que no caso seria o seu. Vou subir o boletim também. Estou com o meu boletim aqui. Maravilha! Em PDF, que eu salvei e fiz o download. Salvar alteração. Ok? Por favor, enviar um e três arquivos. Tá certo? Bom, subi os três arquivos. Coloquei o nome, o CPF, o e-mail. Conferindo os dados. O meu celular, diz que tem o WhatsApp. Carreguei os três arquivos. Lindão. Enviar. Opa! E-mail válido. Por favor, verifique. Opa lá, ó. Olá, Odair. Sua solicitação foi recebida para a certificação do ensino médio ou declaração parcial. Essa confirmação foi enviada ao e-mail cadastrado. O e-mail que eu acabei de cadastrar. Você tem que cadastrar o seu e-mail que você tem acesso. Caso não tenha recebido a confirmação do seu e-mail, você pode ter cadastrado seu e-mail de forma errada. Tudo bem. O prazo aqui, prazo máximo para que a documentação fique pronta, 60 dias. A partir do dia 5 de janeiro de 2020, quando o edital permite a certificação. O documento finalizado será enviado para o e-mail informado no cadastro e será acessado através dos códigos constantes no e-mail. Ou seja, vou enviar o link com o código, eu vou clicar e vou acessar. Acompanhamento, tá? Você pode acompanhar seu protocolo em... Aí ele me dá o link aqui ou o telefone também me dá um WhatsApp aqui também. Deixa eu clicar nesse link. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Tem os protocolos aqui, protocolo 2019, em Seja 2019. Vamos clicar nesse protocolo aqui. Bom, não tem nada aqui. Maravilha. Deixa eu conferir aqui no meu e-mail se chegou alguma coisa, tá? Se não, ele fala que pode demorar um pouquinho, ok? Tal, 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 tal. Ah, chegou aqui, ó. Que maravilha. Aqui o e-mail, ó. Acabou de chegar o e-mail aqui pra mim, tá vendo? Ó, solicitação de certificação, tá? Que foi mandada exatamente agora. Dia 11 de dezembro, às 11h45, né? Tudo bem? O Daír... A Daír, perdão. Sua solicitação foi recebida, pá, 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 pá. O prazo máximo são 60 dias, a partir do dia 5 de janeiro. Maravilha. Exatamente isso, tá? Aí, assim que chegar nessa data, você vai receber outro e-mail com o seu certificado. Cada estado tem algum protocolozinho, cada estado tem uma data. Mas você viu que não foi nada difícil, tá? Nós fizemos aqui... Volta a câmera aqui pra mim, ó. Nós fizemos aqui, né, o passo a passo. Então você, no estado do Paraná, você tem que ter esses três arquivos, três fotozinhas, tá? Frente do RG, verso do RG e o arquivo em PDF, que é o seu boletim em Seja. Informou o seu celular, informou o e-mail que você tem acesso hoje e agora. Não precisa ser o e-mail que você informou lá quando você fez o seu certificado, tá? Professor, eu não consigo fazer sozinho, eu tenho muita dificuldade. Pessoal, muitas pessoas me pediram ajuda. Nós criamos um guia, chamado Guia do Certificado em Seja, tá? Só que, obviamente, pra eu conseguir atender, parar e que pra atender você, tem um custo pra isso. Então nós colocamos um valor lá, poderia ser 50, 60, 100 reais, 80 reais. Nós colocamos apenas R$19,90, tá? Minimamente pra gente conseguir parar um pouquinho, três, quatro pessoas aqui e atender essas pessoas que estão solicitando. Já foram mais de 600 pessoas que pediram ajuda pra nós, né, nesse guia. Então a gente vai ter que fechar, porque a gente não consegue atender três, quatro, cinco mil pessoas. Se você quer um pouquinho mais de ajuda, a oportunidade. No mais, eu vou dar muitas informações aqui, muitos dados e dicas pra você conseguir chegar no seu aí. Tudo bem?